Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Soltech, eu sou Linhares, é um prazer imenso ter você aqui. Vamos dar continuidade a parte 8 do nosso guia de Dead Space Remake, com todas as dicas e macetes para você concluir esse jogo na dificuldade máxima, na dificuldade impossível. Lembrando que para você obter o troféu intocável, você tem que terminar esse jogo na dificuldade impossível, né? Geralmente é o último troféu que falta para a galera platinar, tá? Lembrando, essa é a parte 8 e na parte 7 nós paramos exatamente aqui, vou dar o continue. Queria, antes de mais nada pessoal, dedicar esse vídeo aos nossos membros do canal, os novos membros do canal, o Ivan e o Lucas Morbeck, tá? Convidar também você a ser inscrito do canal, caso você não seja ainda. E se você já for inscrito, considere também ser membro do canal Soltech, ajudando por mês o Soltech a partir de R$1,99, tá? Eu sei que para você isso não é nada, mas para mim do canal Soltech, eu sei que é uma grande ajuda. Tá? Então, sem mais demora, vamos lá. Nosso caminho é por aqui. Essa é a cápsula de fuga, onde o Chen fugiu, né? Fugiu não, né? Foi ejetado no espaço e acabou vindo parar dentro da vela. Pessoal, a estratégia aqui, ela é a seguinte, tá? Vão aparecer muitos inimigos aqui. Vamos deixar esses objetos de forma que a gente possa pegá-los mais facilmente. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é recarregar extras. A gente vai utilizar bastante extras aqui. Eu gosto de utilizar nessa primeira parte o lança-chamas e se for necessário, a gente utiliza a cortadora de plasma. Ó, vai começar a vir inimigos aqui pela esquerda. Eu prefiro ficar aqui no fundo, porque eu tenho uma visão melhor de todos os inimigos que estão vindo. Vai queimando os bichos. Nosso lança-chamas está bem forte. Mesmo sem muito upgrade. Os baby monsters também. Eles vão aparecer aqui, ó. Já tem outro aqui. Já levamos um dano. Fica ligado que vai vir mais, tá? Já vou puxar aqui esse dispositivo. Deixa os bichos virem. Vamos vir mais. Vou puxar o outro dispositivo. Cadê os danados? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado aqui com as laterais também, tá? Ó, pra não ser surpreendido aqui. Já foi. Morre. Aí. E agora vem o grandão. Com o grandão a estratégia é a seguinte. Vamos atrair ele. Lá vem ele, ali, ó. Do fundo. Vamos atrair ele pra um local que a gente fica próximo aqui de abastecer a êxtase, se precisar. E que ele leve dano constantemente aqui também. Dessa parte laser aqui, tá? Se posiciona aqui que ele vai tentar cruzar. Provavelmente aqui, ó. Você imobiliza ele. E aqui o que tem que fazer é só aplicar dano, tá? Clica o dano que você puder. Ele saiu da área ali do laser. Vamos atrair ele novamente. Deixa ele vir pra cá. Vem, bichão. Você vai causar dano até aparecer a gravação aqui, tá? Quando você matar ele, a gravação... Vai passar aí na tela. Pronto. Eliminamos. Essa é a gravação que diz que todos os inimigos foram eliminados, tá? Vamos puxar aqui. O que que a gente tem aqui? Tem um nódulo, né? Lembra de pegar o nódulo. Lembra de coletar também qualquer recurso que você acha que vale a pena pegar. Tem os armários aqui, ó. Pega tudo. Mais um item aqui. Lembra de reabastecer a êxtase, tá? Aqui dentro da sala, o que nos interessa é dentro desse baú aqui. Um semicondutor rubi. Mais créditos ali. E só. E só. Cuidado aqui, tá, pessoal? Essa última a gente tem que tapar com a caixa. Cuidado com a turbina. Aqui tem alguns itens. Vamos pegar tudo. Aqui a gente tem que puxar lá do final. Vai fazendo esse esqueminha aqui. Interagem aqui com o painel. Liga os dois fios de energia. E cuidado com os inimigos. Vão começar a surgir aqui. Se você precisar se sentir mais confiante, tudo bem. Pode utilizar êxtase. Recomendo que faça aqui. Pra você ter mais uma margem de segurança, tá? Vai aparecer mais um aqui, ó. Ele já morreu pra turbina. E vai aparecer um lá à direita. Quando a gente for pra lá. Cuidado aqui, ó. Aproveita e pega tudo. Tem inclusive um nódulo aqui, ó. Interessante que a gente pegue. Agora sim é só seguir pro elevador. A gente tá levando o monstro com a gente. Ou em Ubisoft. Caramba, bicho. O bicho veio junto aqui. Vamos lá. Tá presa, gente. Olha aí, que louco. Agora sim, soltou. Uma outra mal função. Athea chamora é no red. Alguém peça a porta aberta. Ah! Chen? O que que isso fez com você? Me ajuda a ele para a Kelly. Tomei ele. Não, Chen. Tomei ele! O que? Tomei ele! Helvet! Chen? Não. Helvet! Você não vai kill ele. Oh, Deus. Helvet! Vamo pegar a peça. Oh, meu Deus. cuidado aqui pessoal vai aparecer inimigos aqui tá seja rápido e se precisar utiliza esses aqui também para dar uma atrasada neles ó quebra isso daqui entra rápido aqui no elevador nossa o bicho veio atrás cara vamos ter que matar o jeito eu vou matar para gente não levar tanto dano deles aqui tá foi o jeito e usar também uma vida e não ficar tão vulnerável e seguindo e uma cutscene enquanto isso vamos beber aqui uma água e a gente retorna para aquela parte lá da antena lembram que a gente resolveu o puzzle aqui isaac come in i'm here fuck that was close johnson now hammond and i'm tracking movement from the valor i think some of those mutated soldiers made it on board what about the valor singularity core it's covered in blood but i got it cut i hope him i was right about that shuttle he said it was on the crew deck along with every time is on the ship and their marker you need to wait someone open the door near the bridge e it'll get you to the crew deck but who's left with that kind of clear isaac something's up but we have to get that shuttle for god's sake be careful we're all that's left e nosso caminhão agora é para ponte retornando para ponte a reação em massa concluído capítulo 9 inicia-se aqui o capítulo 10 e vamos ser rápido nessa sala tá para gente não ser atacado geralmente fica um inimigo aqui não foi dessa vez que bom que bom e lá algumas coisas que você deve lembrar jogando esse modo pessoal dá para fazer saves aqui ilimitados tá desde que seja sempre no mesmo slot você pode toda vida que você passar por uma área mais delicada você pode estar salvando seu jogo para garantir que caso você morra você volte dali uma coisa que você não pode permitir é realmente deixar o aise morrer e o jogo da load para você se você fizer isso automaticamente o jogo vai baixar de impossível para difícil tá então você perde aí o seu troféu uma coisa que você pode sempre fazer toda vida que você parar de jogar salvar ele no modo impossível e faz o backup para nuvem tá se você for assinante da plus você tem esse benefício eu sempre faço isso e recomendo vamos aqui aqui os baús e o nosso caminho é por aqui e como a denius falou essa porta agora está aberta vamos por ela e não há nada aqui muito relevante e vamos descer e temos aqui missão de plasma só e aí nós temos uma bancada mas não vamos utilizar ela agora e em breve a gente vai pegar a última atualização do traje e aí sim a última que eu digo dentro de uma green gameplay né porque o nível 6 a gente só pega agora no meu game mais quando inicio no meu game mais e pega tudo que dá para pegar agora o nosso caminho é por essa porta aqui e essa é uma das áreas mais se não for a mais sinistra do jogo cara isso daqui é muito louco muito tenebroso e olha a música que toca aqui bem louca aí e vamos ser rápidos aqui ó pacote de êxtase ali no cantinho créditos e o nosso caminho é por aqui e vamos por aqui eu gosto de vir por aqui o que a gente aproveita já saqueia tudo que tem e o mais relevante o mais importante é que você pegue o diagrama de engenharia avançado que é a melhoria nível 5 do nosso trate tá eu tô sem espaço mas vou usar aqui o kit médico e é o que tem de mais importante aqui nessa sala precisamos entrar aqui aqui tem um mini game tá que você terá que fazer para obter o troféu um dos troféus que vale também aí para quem tá buscando a platina vamos só colocar a bateria aqui subir pelo elevador a gente precisa pegar esse cartão aqui pega o cartão retorna vamos por aqui dessa vez e a gente corta caminho cuidado que costuma aparecer inimigo aqui ó vamos usar o lança chamas aqui eita nós ficou muito em cima eu cometi o erro também de deixar o lança chamas desabastecido passe rápido aqui tá na verdade não é para cá tá cheio de inimigo e vai ficar ainda mais cara porque vai ter tem aquele monstrinho ali ó mas não vamos preocupar com isso agora não vamos focar no nosso objetivo ver como é que a gente tá de vida usar mais um a gente já tá com pouco espaço de inventário vamos resolver isso logo logo vamos lá eu diria você é um uso está mercer você ainda está vivo, senhor Clark eu ainda me abenço a convergência graças a esse incrível mercer, espera me eu quero entender o que é a convergência? mas você já sabe Mortos ou vivos, nós todos sentimos o marcado para o propósito. Você não quer se reunir com as pessoas que você perdeu? Sim. Sim. Então, por que não eu? O Mr. Temple tem fuzido, mas estamos tão perto. Tudo que aconteceu em um dia, é o que dá para mexer, praticamente. Você e seu marcador podem ir para o inferno. Não, não. Cara, que droga, hein? Não, não. Uma morte de lentas, Stasis. Eu acho que sua morte vai vir mais rápido. Vai ver só, hein? Pessoal, sejamos rápidos aqui. A gente vai atrasar ele com a êxtase. Cortar aqui uma perninha dele. Você ainda tem tempo de saquear tudo que tem aqui, tá? Há bastante tempo para isso. Só desvia dele. Mas caso você não queira se demorar, e é o nosso caso, ele só precisa atirar aqui. Tirou aqui. Já vai liberar lá. Porém, ele está se reconstruindo. Vamos deixar ele se reconstruir. Para novamente cortar a perna dele. E aí sim, a gente passa correndo aqui. Tem bastante coisa para explorar. Então, se você quiser explorar... Novamente, a missão aqui consiste em escapar do caçador. Vamos descer, cuidado aqui pessoal. Vou até encher a êxtase aqui. Porque vem aqueles inimigos chatos. Ó, o bicho já vai sair aqui. Vamos dar uma atrasada nele aqui. Acabei levando dano. Aqui não está interessante não, cara. Estou ficando encurralado aí. Nada resiste aí se lança chamas. Cuidado aqui com os bichinhos que restam deles. Queima tudo. Sempre acaba sobrando um ou outro, né cara? Para enfermizar a gente. Lembra de pegar... Esse semicondutor. Semicondutor rubi também. Estamos sem espaço. Vamos curar mais uma vez. E aqui é onde eu queria chegar, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer... É comprar a melhoria do traje. Não temos dinheiro suficiente para isso. Mas teremos. É... Deixa eu ver. Vou primeiro vender o que a gente não precisa. Temos 50 mil. Podemos ver aqui no depósito também. E aí depois a gente só complementa com algum semicondutor. Vamos vender esse daqui. Aí beleza. A gente vem aqui e vende os mais baratinhos. Até fechar os 60 mil. Mais um. Pronto. Agora sim a gente pode comprar o traje de nível 5. Lembrando que esse é o máximo que você chega na primeira gameplay, tá? O traje de nível 6 ele vai ser dado quando você iniciar um new game mais. Fora isso você também vai receber o traje polido, né? Que ele é como se fosse esse traje do Isaac, só que prateado. Também recebe o canhão de mão, uma arma exclusiva, né? Não tem um visual muito bacana. É até meio que engraçada, mas mata praticamente tudo com um hit. Então se você quiser depois no new game mais só charlar com esses adereços. Fique à vontade, tá? É mérito seu. Beleza. Compramos tudo que tínhamos para comprar, mas calma lá. Deixa eu fazer a gestão do inventário. A gente vai precisar liberar mais espaço aqui. Ó. Abriu espaço? Abriu, mas... Ah, nós temos a melhoria da cortadora de plasma. Interessante. Beleza. Vamos fazer já já esse investimento. Mas a gente pode vender isso daqui. Não vamos usar. Temos bastante pacote de estes. Vamos mandar dois para o nosso depósito. Para liberar também espaço. Dois semicondutores também. Inclusive estamos bem forradinhos aqui, né? Legal. E agora sim, a gente vai para a bancada. Na bancada a gente tem o que fazer aqui. Primeiramente instalar mais uma ramificação para a cortadora de plasma, né? Vai abrir mais uma ramificação para o traje também. Como no traje não abre mais para pontos de vida, né? Como vocês podem ver. Chegamos ao máximo de pontos de vida. Vamos dar uma investida aqui no dano da cortadora. Já preparando a nossa arma para o embate final logo mais. Melhorar a capacidade e o dano. Aqui na melhoria especial 3, os ataques corpo a corpo derrubam os inimigos. Mas a gente não vai estar utilizando essa habilidade. Não recomendo que você faça esse investimento. Se você quiser gastar em mais alguma outra coisa aqui, fica à vontade. Eu vou investir aqui no traje. Porque a gente vai utilizar muito a êxtase. Então vou investir na duração da êxtase. Aqui é a energia da êxtase. Recomendo que você faça também esse investimento. Mais duração da êxtase. E eu acho que por enquanto é só. Vamos guardar aquele nódulo ali. A gente pode até gastar no lança-chamas. Se der para a gente upar o dano. Mas não dá. A duração ela é interessante também. Porque é o período que o inimigo continua levando dano com aquela chama. Então vou fazer esse investimento aqui no lança-chamas. E aí sim, acho que a gente gastou consciente os nódulos que a gente tinha. Vamos seguir aqui adiante. A gente já está quase finalizando o nosso vídeo. Na verdade, para ficar redondinho, pessoal. Eu vou encerrar por aqui mesmo, tá? Opa! Calma lá. Não morreu ainda. Acabei gastando vida aqui à toa, cara. Não queria ter gastado essas vidas todas. Mas enfim, vamos lá. Vamos salvar aqui. E a gente continua no próximo vídeo. Vamos para quatro horas e quarenta e dois minutos. Estamos nos aproximando da reta final do jogo. Eu espero que você esteja curtindo o nosso guia aqui do canal Soltech. Lembre-se de curtir o vídeo, tá? Deixa aquele like. Ajuda bastante. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal Soltech. Botão de se inscrever aqui de um lado, tá? Se você não é membro ainda, considere ser membro do canal. Te convido a ajudar o canal Soltech. Lembrando que a gente é 100% independente. Não temos patrocínio. Não temos parceria. Salvo os nossos inscritos, aqueles que estão aderindo ao clube de membros. Eu sou Linhares. Vou ficando por aqui. Te espero logo mais e mais um vídeo aqui no canal. Valeu. Falou. Tchau.